Olá, se você é clandestina? Eu sou o Gustavo. Eu sou o Rafael. E hoje a gente tem o teste de snacks de chocolate que você compra depois de comer uma refeição. É, ou aquilo que tá ali na saída do caixa do supermercado, que eles querem, entendeu, tentar aí a sua lobriga. A gente teve algumas regras que são difíceis de explicar, mas a gente vai brevemente falar sobre elas. Pra começar, ela não pode ser só chocolate. Então, e não pode ser só chocolate que tem uma nozinha jogada em cima. Os garotos, talento, a gente não conta. Aquele lacta, que é basicamente um lacta em formato tipo isso aqui, não, tipo isso aqui. Fala, diamante negro, não tá. Falar não tá. Falar não tá. Falar não tá. Qualquer coisa que tivesse gosto de morango, de banana, de coco, a gente também eliminou. Tirou, então a gente tem castanhas, que no geral é castanha, chocolate. Castanhas, caramelos. Amendoim. E normalmente é isso, é uma base de alguma coisa que está enrolada de chocolate, ou chocolate dentro de uma base de uma castanha. Ou uma coisa crocante. Uma coisa crocante. E a gente sabe que tá faltando alguns, tipo, não tem os Darks, por exemplo, não tem o Twix Dark, não tem o Snickers Dark. Mas é porque senão a gente ia testar 50 e no caso não íamos testar, porque a gente ia morrer antes de terminar o teste. É verdade. Então a gente tentou, pelo menos, unificar eles na forma pra fazer sentido pra gente, pra ser um teste comparativo de coisas parecidas, bem entre aspas. Inclusive é bom avisar vocês que a gente tem um apoia.se, onde não só a gente coloca o custo-benefício de todos esses testes, mas a gente tá colocando as calorias agora. Então se você é uma pessoa que, ah, nossa, quero um snackzinho gostoso, mas também quero saber qual que vale a pena em termos de calorias, é uma boa hora de entrar. Inclusive porque a gente vai ter um e-book com tudo isso compilar no fim do ano, todo mundo que entrar até dezembro vai ganhar esse e-book de graça, então fica de olho. Mas e aí, Rafael, o que você espera de um snack de todas essas 70 restrições que a gente colocou? Eu quero que ele seja doce, pra que ele seja crocante, e eu quero que, tipo, ele satisfaça uma coceirinha no meu cérebro. Tipo, eu sei que ele vai ser a mulher chocolate do universo, eu não sei que esse chocolate é super amargo, mas ele tem que ter um docinho gostoso, que é um docinho gostoso depois do almoço, sabe, quando você tá no quilo? E eu gosto de ter uma crocância agradável, ou uma textura, um diferencial de texturas, por exemplo. Eu sinto que alguns desses, olhando aqui, eu sinto que eles vão ter pouco diferencial de textura e eu vou ficar triste. Então eu quero contrastes e eu quero ter a minha lombriga. Que é a dopamina. É a dopamina, exatamente. Vamos começar com este interessante número 1 aqui. Ele é um bis invertido? É, assim, ele continua sendo... Na verdade, ele é só uma camada de bis, né? O bis, eles são várias. É, o bis é tipo um wafer coberto de chocolate. Esse eu sinto que é um recheio chocolatoso com uma camada wafer sauce em volta. Que sim, alguns desses a gente só tem, tipo, uma unidade. É. Então a gente vai tentar consumir pouco. Tem uma boa crocância. Ele tem gosto de Nutella dentro. Nossa. Ele é bem salgadinho pela massa. É. O chocolate dentro, ele é bem cremoso, bem noce. Me lembrou um ferreiro rocher construidão. É um ferreiro rocher diferente. Agradável. Eu não tô, tipo, blown away. Eu achei o sabor agradável. Ele não é doce demais. Tem um sal bom. Gostei do sabor crocante. Mas é isso. Se eu fosse comprar isso, eu preferia ter comprado um ferreiro rocher. Uhum. Eu, inclusive, o ferro rocher e o Rafael não tô aqui, porque eles são bombons. Exato. Sonhos de valsa, nada disso. Nada que é redondo, né, Tron? É. Eu tô compridinhas. Eu sei, gente. É, como fala? É. A gente precisava eliminar muitas coisas. É, eu senti falta de, sei lá, talvez coberta de chocolate. Porque só esse cremoso de dentro, eu sinto que ele é o recheio de Nutella. Mas eu sinto falta de chocolate, chocolate mesmo. Uhum. Acho que nem foi isso. Eu achei que ele é incompleto, como você falou. Ele tem... Componentes. Componentes gostosos separados, mas eu não achei que a soma deles trouxe algo a mais. É. Eu vou dar um 7.8. Eu achei bom, mas... Nossa, eu vou dar um 6.8. Fiquei bem desapontado, eu acho. Ok, Rafael. Começando polemicamente. E bem, a gente está com esse novo formato, então a gente já vai revelar qual que é. Este é o Hanuta. Rafael aí, underwhelmed. Eu achei o Hanuta underwhelming. Desculpa, gente. É assim, é um wafer recheado. Achei que... Eu sinto que ele... Não é nem uma bolacha wafer e nem um bombom. Nem um chocolate. Prendendo a conceitos pré-concebidos, né? Rafael, infelizmente, não é progressista demais para esse podcast, mas por isso que eu estou aqui. Agora a gente tem o 2, que é este charmoso tubinho... É um dos tubinhos. É um tubinho de wafer recheado de alguma coisa. A gente não ia colocar os tubinhos, porque a gente achou que ele era feito, mas tem vários tubinhos. E daí, qual a diferença de uma coisa ser tubosa e dela ser uma barra? Nenhuma. Então a gente achou que era válida. Ele tem tipo um coco no meio. Ele é amargo, mas... É amargo mais doce. Amargo e doce, só que não é um amargo gostoso, é um amargo meio... Ele tem uma essência bastante forte de alguma coisa. Eu acho que ele é um fã de wafer. Ele lembrou um fã de wafer pior. Eu não sei por que ele é pior que um fã de wafer normal. Ele é estranho. Essa coisa é meio seca no meio e ele... Chocolate não é super agradável. Esse eu achei um belo, não um grego do outro, na minha opinião. Eu estou quase querendo dar um 5,5 aqui. Eu achei que o gosto é pior, no geral. Mas eu gosto do mix de texturas. Eu não achei que a textura é tão mais agradável. Eu achei que essa textura crocante a pau mole não é super crocante no meio. É, não é super crocante mesmo. Eu acho que eu vou dar 6. Eu vou dar 5 mesmo. Eu achei que ele me entregou alguma coisa. Mas realmente o sabor não é tão agradável, tem uma essência estranha. Porque ele não conseguiu nem ser amargo, nem ser doce. Parece que ele queria agradar a gregos e goianos e não agradou nenhum. É verdade. Qual que é esse, então? Você acha que é o Sonho de Valsa, mas... Este é o Sonho de Valsa, para quem sabe. Ele realmente tem esse gosto de ovo da Páscoa e do Sonho de Valsa, sabe? É, não tem o gosto de ovo da Páscoa e do Sonho de Valsa. E na verdade, acho que o Sonho de Valsa agora tem esse gosto também. Porque eles mexeram tanto na receita que já não é mais aquela coisa maravilhosa. Saudades do Sonho de Valsa na infância. Era muito bom, né? Era o meu... Tipo, eu adorava o ovo de Páscoa. Ouro branco também eu achava ótimo, mas agora é tão lá quando... É, então o chocolate branco também não entrou. Então o ouro branco, no caso, não sei. Número 3. Usa essa... Tem cheiro de chocolate? Esse eu gostei. Você sente as nozes. Tem uma camada de chocolate inaté em volta. Mas ele é de boa qualidade, ele é... Eu senti o gosto de amendoim também. É, então, ele tem um gosto de... Ahn... Será que é saudadinho? Não sei. Eu senti o gosto de jadinho pra mim. Eu gosto da quantidade de chocolate que ele tem em volta. O carne no seu. Esse gosto de amendoim, nozes, que tá ali, é agradável. Tem um crocantezinho. Não é tão crocante que o primeiro ainda. Mas tem uma cremosidade gostosa no centro. Eu acho que essas bolotas de recheio ajudam a... Sim, dar essa cremosidade. Sim. Eu gostei bastante desse. Bem... Não mais do que o primeiro, mas bem mais do que o segundo. Eu gostei mais dele do que o primeiro, eu acho. Eu vou abaixar o segundo pra 4,5. E eu vou dar... 6,1. E eu vou dar 7 pra esse. Eu achei ele gostoso. Bem gostoso. Será que é saudadinho? Eu acho que é saudadinho. Tribombão dadinho. Temos o número 4, que é este coisinho aqui. Lembra um choquito, lembra um... Uma coisa crocante, né? É, uma coisinha... Cheiro gostoso. Tem um leve cheiro de tela, coisa ferreiro rocherosa. Tipo o velô. É. Hum... Interessante, ele tem... Eu não tava esperando esse crocante. É, ele tem camadas de crocância a mais. Ele não é só envol... Ele não é um grande tubo. Uau! Nossa, eu tô surpreso positivamente. Eu também. Ele é... Tem um mongol de avelã. Ele tem esse caramelo. Não, não é caramelo, mas tem uma coisa. É, o chocolate é de boa qualidade. Hum, ele tem um gosto meio kinder ovoso, assim, o chocolate dele. Ele não é duro. Às vezes, tipo, choquito. Eles parecem que é só uma grande coisa compactada. Às vezes, ele é muito duro. Esse não é. Nossa, achei esse bem gostoso. Eu achei esse melhor que o primeiro. O gosto dos castanhos, tá? O velô, tá muito gostoso. O chocolate, tá bem gostoso. Não tá tente demais. A proporção de crocante pra cremoso tá muito boa. Nossa, esse é muito bom. Eu vou dar um 8. Eu acho que o 8 você está correto, Gustavo. Ele é. Muito bom. Muito bom. Comprei ele de novo, esse. Eu não sei qual é esse. Acho que eu nunca comi esse. E esse é... Trento Especiale. Nossa, ok. Gente, talvez a internet... Ok, talvez o hype do Trento seja real. Eu nunca entendi, mas é porque eu não costumo consumir Trento. E esse, pelo menos, me surpreendeu bastante. Eu já comi o Trento normal. Esse eu nunca tinha comido. Muito bom. Muito gostoso. Nossa, parabéns. Vamos comer esse Trento. Junha aí. E um preço bem mais acessível que o... Temos alguns aqui que são bem caros. Número 5. Número 5, que é esta charmosa. Também outro que não tem a cobertura de chocolate em volta. Ele escolheu por ter a cobertura de wafer em volta. Então a crocância tá aqui fora. O interessante desse daqui é que como o chocolate fica confinado, você abre e ele não fica todo... Quando tá muito quente, né? É. Às vezes você perde todo o chocolate na embalagem, fica aquela coisa meio nojinha de abrir. Então eu gosto por esse... Ainda mais nesse calor que tá agora. Sim. Tá. Esse ele é bem simples. Ele tem dois elementos. Ele tem essa casca. E a casca. Lembra muito um, no sentido de ser poucos ingredientes que você sente que são de boa qualidade, mas que não seriamente tem tanta coisa acontecendo. São bem minimalistas nesse sentido. Não preciso voltar no... Eu acho que eu gosto mais da proporção do um. Tá? Eu tô contente. É. Eu acho, eu prefiro um também. Eu vou dar 6,5 pra esse. 7 pra esse. Eu achei que... Não é nem que faltou elementos, mas tipo... A proporção de crocante pro recheio não sei se tá muito certa. E eu gostei mesmo desse crocante que eu gostei do crocante do um. O crocante do outro é melhor. Ele é mais... Esse é meio erado. Gostado. É, tem um sal gostoso. Esse eu sinto que ele é meio... É. Não gostei tanto. Hum, desapontado com esse. Eu achei que ele ia ser gostoso. Esse aqui é o Nutella Be Ready. Eu já tinha comido. E assim, ele é ok, mas comparando com todos os outros que a gente já comeu até agora, não tá nos melhores. Mas é ok. Eu acho que assim, talvez se você goste de uma coisa menos... Tipo, mais a crocância e menos chocolate, ele talvez fosse pra você. Agora a gente tem essa barra aqui, acho que é um dos poucos que é uma barra mesmo. Tipo um bis, basicamente. É, gente. Eu acho que é o bis mesmo esse. Uau. Eu vou ser um bárbaro e vou morder a barra. Uau. É um bis coberto de chocolate. Ah. E um chocolate não é muito bom. Chocolate não é muito bom, né? Ele é bem doce. A crocância é até perdida porque a camada do chocolate é tão larga que você perde a crocância do bis. Ele parece também amassado quando você morre. É que eu sinto que o wafer... Não sei se, por exemplo, você come bis normal. Mas eu comprei faz pouco tempo e tipo, o wafer do bis ele é meio muxo. Não sei se é explicado. Tipo, ele não tem a crocância que o 1 e o 5 tinha. Ou até o 4 também. Talvez eu prefira esse menos que o 2. Eu gosto menos desse que o 2. Porque o 2 me entrega mais coisa. Tipo, esse eu daria... Eu daria um 5 pra ele. Vou dar 4 pra esse. Porque eu acho que eu não fui tão baixo ainda. Engraçado isso, né? Porque você come o bis às vezes, o normal, e você acha que... Bem, deixa eu revelar primeiro qual que é. É o bis extra. E você fala, nossa, podia ter mais chocolate aqui. Mas, principalmente do jeito que eles colocaram o chocolate que é em volta, você faz tanta força pra morder essa camada que eu sinto que ela já amassa o wafer, você perde a crocância. É um chocolate que não é de ótima qualidade. E eu sinto que tem uma coisa do bis dele ser muito fininho e do que você morde ele mesmo que já some. Eu acho que você perde um pouco aí. Acho que eles tentaram fazer um Kit Kat de bis. É. E não sei se foi a melhor alternativa. Não foi. Então é isso. Número 7. Charmoso. Voltamos agora pra uma barrinha mais... Tem uma cara mais de sneakers, assim. Não sei se é, mas... É aquele chocolate que vem na caixa de bombom, sabe? Sinto que é essa a vibe. Ele é bem mole dentro. Em questão de textura aqui, bem pouca. Ele tem uma textura bem pegajosa. Tipo um nougat. É. Bem puxa, assim. Ele ficará melo dentro. Mas vou te falar que... Tem um gostinho muito leve de amendoim, mas senti falta de pedaços crocantes. É, ele não tem crocância nenhuma. Ele é uma grande coisa macia e doce. Eu prefiro o perfil de sabor desse do que o do bis. Eu acho que o sabor, ele entrega mais. E assim, beleza, ele tem pouca textura, mas o bis não tinha muito também. É. Eu gosto. Acho que pra mim ele tá no nível do 2. Hum. É... Eu vou abaixar o 2 pra 5,5, que eu dei 6 pra ele. 5,2, vai. E eu vou dar 5,3 pra esse. Eu vou dar 5,2. Eu acho que podia... Tipo assim, a impressão que dá comendo é que ele tem uns amendoins dentro, alguma coisa assim, mas talvez seja pouco ou talvez se misture muito no todo e daí perde essa crocância. Sim, pelo menos assim, na medida que eu dei, não tinha nenhuma crocância. E os sabores são ok. É gostosinho. Eu só... Acho que é mais a textura do pux, então você gosta da textura puxenta. É. Do nougat, do caramelo grudento. Eu senti que faltou sal, eu senti que o chocolate não é o melhor que poderia ser. É. Tem algumas coisas que vão melhorar. Eu acho que poderia muito pra sal. Temos o 7 aqui. É. O Charge. Nossa, gente. Não era o Snickers. Nossa, eu lembro do Charge ser muito menos doce. E eu lembro do Snickers tendo mais textura, então agora faz mais sentido na minha cabeça. Eu lembro do Charge ser mais macio também. O Snickers, ele é bem duro. É. Sim, sim, sim. Mas eu lembro quando eu era criança daquela caixa de bombom daquele garoto, sei lá, Roquel. Acho que é besta. E eu não gostava do Charge. Minha mãe gostava dele, mas ele era... Porque ele era menos doce que os outros bombons. Ele era meio que um doce de adulto, assim. Ele era mesmo. E hoje, como adulto, eu acho ele doce demais. Mas acho que ele mudou também. Eu... É, não sei se a gente que mudou também, mas... Nossa, eu fiquei... Podia... Nossa, o Charge, eu achei que isso era melhor. Número 4, que foi o treino especial, ele é feito pra mim, assim. Foi um grande desabocamento agora. É, nenhum, assim, me impressionou igual o 4. Vamos ver o número 8. Número 8 vai fazer isso. Ele é compridinho aqui. Tem também nessa vibe de bombom barrinha. Tem um cheiro de loite comum ao leite. Hum, eu sei qual é esse. É só de olhar ele. Tá. Ele tem essa coisa puxa do Charge, mas tá numa proporção muito melhor, porque ele é uma camada fina no centro. Ele tem crocância. É, não muito. Eu acho que essa camada de biscoito ajuda muito. Eu queria que o Charge tivesse uma de biscoito. Ele tem um leve sal no caramelo. Não é super presente, mas tá lá. Sim, ele tem mais sal. E o chocolate também parece de mais... De melhor qualidade. O chocolate eu achei meio parecido. Eu gosto mais da proporção de textura que tá acontecendo. É... Hum... Eu acho que pra mim... Olha, eu vou ser envesado aqui, mas pra mim esse é o segundo melhor. Eu prefiro ele até a 1. Eu vou aumentar o 4 pra 8,3. E eu vou dar 8 pra esse. Eu acho que ele poderia ter ingredientes de melhor qualidade, mas em questão de boxes que ele tem que ticar texturalmente e de sabor, eu não sei mais o que você poderia adicionar. Eu sinto pra mim que ele tá no nível do Tribom Bom Dadinho. Talvez o ingrediente seja um pouquinho melhor, mas eu acho que o Dadinho ele tem uma coisa meio nostálgica pra mim. Então acho que é por isso que... Eu vou dar a mesma nota, eu vou dar 7. Que é o Snickers, isso provavelmente, né? O Snickers não. O Tweets. Eu acho que sim. E é o Tweets. Agora nós temos... Número 9. Número 9. Ele é... Esse aqui eu não sei se a gente tem mais de um, então eu vou... Eu acho que esse a gente tem mais de um. Ele tem esse chocolate em volta, ele tem esse chocolate que parece um pouco mais escuro que tá... É um decorativo, né? Eu acho. Sim. E ele tem esse wafer dentro também. É, um wafer dentro. Venture wafer tem uma... Um recheio bem cremoso. Eu vou guardar esse pedacinho pra botar nele. Tem sal. Isso é muito bom. Esse é bem bom. Nossa, o sal tá bem carregado. Aham. Tem sal. O contraste de chocolate ao leite com esse chocolate de meia-marca você sente de leve. O crocante tá bem crocante ainda. O recheio cremoso é muito cremoso. E bem gostoso. Bem saboroso. Intenso de sabor. Ele também é o meu preferido até agora. Eu vou dar 9. Eu acho que é o meu preferido. Eu vou dar 9 também. Muito bom. Delicioso. Kimber Bueno. Nossa, esse aqui é realmente... Gente, Kimber Bueno é muito bom mesmo. E agora que eu sei que a gente tem um segundo, eu vou comer esse pedacinho. Me deixa. Número 10, desculpa. Que é esse aqui. Esse eu acho que a gente não tem mais. Então... Se você quiser morder um pedaço desse aqui... Tá, eu vou tentar morder um pedaço, daí você morde outro. Siga seu coração. Hum, infelizmente, eu não perdi essa deliciosa castanha, avelã, sei lá. Desculpa. Nossa, ok. O chocolate é maravilhoso. É... Mas ele é outro super simples, né? É basicamente essa avelã e esse chocolate. E tinha wafer? Não, eu acho que não. Eu achei que tinha, mas ele é basicamente uma avelã no meio. Nossa, eu achei ele meio... O chocolate é muito bom mesmo. O chocolate é incrível. É... Mas eu sinto que falta uma variação de texturas, falta ter um recheio. Eu sinto que ele é quase a mesma coisa que um talento melhor. É bem melhor, bem melhor. Mas... Sim, eu concordo que ele falta... Ele não tem complexidade. Mas esse é um que tentou ser simples nos ingredientes que eu senti o valor agregado mais. Tipo, esse foi o melhor chocolate que a gente comeu até agora. Eu concordo. Eu queria que ao invés de ser uma avelã inteira fosse um creme de avelã. Sim, ou tipo, uma ca... Ele poderia ser igual ao último, né? Uma casquinha. Uma casquinha e daí o creme dá a avelã no meio. É, eu não sei. Ele podia ser mais complexo. Isso que é parte de ser um desses sobremesinhas. Mas eu não posso dar uma nota muito baixa pra ele também, né? Não, ele é muito bom. Ele é objetivamente bom, ele não é complexo. É, tem os 8, ele aponta. Eu vou dar 8 pra ele. Eu vou dar 8? Eu prefiro ele ao Twix. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Eu vou dar 7. Ele podia ter mais coisas acontecendo. Mas se ele seja um bom chocolate, ele não vai matar a minha criança. Eu acho que a questão é essa. Se o meu objetivo é larica, eu como o Twix. Acho que talvez não coma aquele. Eu acho que ele é de qualidade, mas ele não me grita larica. Ele não é a coisa que eu vou querer, aquela dopamina instantânea. Ele não vai lembrar que a minha criança interna não ficou contente. Eu vou dar 7,9. Este é o Lindt. Então ele é basicamente caríssimo, inclusive. Muito caro. Paguei tipo 10 reais. Então, aqui fala o leite com avelã. Na embalagem, dá a entender que tem um creme em volta da avelã. Eu acho... É verdade. Mas eu não vi isso. É, se tem ele é muito pouco. É, ele fala o chocolate é o leite com recheio de avelã e avelã inteiras. Eu acho que eu senti um pouquinho o recheio de avelã, mas é que ele não tem outra textura, né? Então... É, eu achei que ficou muito parecido com o chocolate. É. Não sei, não gostei. Achei que podia ser mais. Agora nós temos o 11. Talvez ele seja o Chokito. Porque acho que não tem mais nenhum caro de Chokito. Tem esse no gabbro do dentro. Ele tem essa coisa. E as bolinhas de floco de arroz. Puxa, é do charge. Você é bem perdida, na verdade, né? Você olha todo aquele monte de bolinha. Mas as bolinhas não estão tão... Efetivamente, ela não traz um contraste de textura bom. Eu acho que eu gosto mais do charge, até. Eu acho que esse é o que eu menos gostei até agora. Qual que é o outro mais baixo? Será que eu gosto do bis? Do bis extra. Não, acho que talvez eu... Eu acho que eu gosto mais do bis. Pra mim, o bis eu acho que entrega mais textura do que o charge de entrega. Concordo. Voltei agora no bis. Eu vou dar 4,5 pra ele. Vou dar 4. Este aqui é... É o chocito, gente. O chocito. Deixa eu dar uma olhadinha na embalagem dele. Esse aqui, ó. Vocês sabem qual que é. É da Nestlé. Geralmente a gente gosta do chocolate Nestlé, mas achei o chocolate meio doce também. É, que se não não é o chocolate, né? Acho que a ópera inteira tá meio desbalanceada. Ele é um bombom recheado coberto com flocos, um chocolate, leite condensado caramelizada. Eu não fui tão fã. Eu acho que na minha memória o chocito era melhor. Eu nunca fui muito fã de chocito, mas... Na verdade, eu lembro o chocito ser mais duro, mais crocante. Eu até senti falta, que esse era o único aspecto do chocito que eu lembrava gostar. O dele ser duro, né? O dele ser um pouco mais duro. Esse ele não tinha crocância, ele era mole, só bem puxa, assim. É, menos triste. Agora nós temos o doze. O doze. Que é este charmoso bebê. Cheiro de um chocolate levemente mais amargo que alguns que a gente comenta agora. Nossa, esse tá macio. Você mordeu, hein? É. Eu tenho uma crocância. Eu tenho uma crocância gostosa. É... Tem uma coisa crocante do rendro. Tem um caramelo em volta. Mas é um caramelo bem doce, falta o salmo do caramelo. Eu gostei da maciez dele, até, na verdade. Eu sinto a maciez. Ele é agradável de morder. É. E esse crocantinho mesmo... Ele tem essa... Ele tem essa quantidade de puxa que lembra o Twix, né? Que é mais agradável, mais manageable, não gruda só a boca. Sim. É... Mas a impressão inicial que eu tive que foi positiva foi lentamente diminuindo. Porque os sabores em si não são super bons. É. É. Eu acho que é isso. A gente faltou um pouco de salmo do caramelo. O crocante tá ali, mas não é super agradável. O chocolate, assim, não é uma delícia. O chocolate ok. E eu acho que eu gosto mais do sonho de valsa. Eu gosto mais do sonho de valsa. Eu vou dar 5 pra esse aqui. É, eu acho que pra mim tô no nível do bis. Porque, tipo assim, comeria, comeria. Se tivesse me dando em um lugar. É. Tipo, vai ser grande brinde isso. Mas se eu fosse num lugar e só tivesse, tipo... Se só tivesse ele pra vender, eu ia pensar se eu queria comer ou não. É, exatamente. Sabe? Eu prefiro ele mais... Eu prefiro ele ao chocito. Eu vou dar 4,5. Ok. Eu não sei qual que é esse, sério. Este aqui é o Five Star. Estrela. Deixa eu ver a carinha dele. Ele tá lácteo. Eu tenho a impressão que eu já comi isso. Mas eu não lembrava dele ser tão mole. Os ingredientes não estão no mesmo nível. E a proporção deles também não tá. É. É, eu concordo com você. Compre o Twix, se a gente melhor. É, vamos lá. Número 13. 13. Esse aqui deve ser o Snickers. Ele tem cara de Snickers. É, é um pouco maior. Um pouco mais sturdy. Segurando se ele é mais... Firme. É. Você aqui gosta de coisa grossa, Fábio? É. Você gosta desse aqui? Se enjogando. A gente se intimidava. Interactão. Tem bastante amendoim. Esse aqui é o charge objetivamente melhor. É um pouco mais duro. Ele não é crocante, mas você tem uma diferença de textura desse amendoim. Você tem uma firmeza. Ele é mais firme. O gosto de amendoim é bem tenso. Tem mais sal. Bem mais sal. Eu acho que o sal desse aí é muito melhor. Arrega bastante. Sim. Eu acho que pra mim esse é bem gostoso. Tem 7 para o 5. Eu gosto mais dele do que do Nutella. A gente só tem um desse, né? Só temos um desse. Eu gosto mais dele. Eu acho que eu gosto mais dele também. Tem perfil de sabor mais interessante. Eu acho que ainda gosto mais do Twix. Eu gosto mais de Twix ou gosto mais de Snickers? Eu acho que eu prefiro o Twix. Eu acho que falta crocância. Eu vou dar 6.8 pra ele. Ele é muito sólido quando você morde é meio satisfatório. Só confirmando, gente. Vamos ver se é mesmo. Ele é o Snickers mesmo. Agora a gente tem um que é assim difícil de não saber qual é. Bastante... Esse a gente quase não colocou pelo formato mais do que pra outra coisa. Mas assim, na minha opinião... Na minha opinião, esse é o que eu acho que é o meu favor de todos. Vamos ver se ainda concorda. Ok. Nossa. A questão aqui é textural. Porque na questão de textura, ele não tem muita coisa. Você tem só, tipo, esse chocolate que é pra ser mais duro, mas como tá bem quente, ele tá quase que a mesma textura do centro amendoizoso. Ele tem um pouco. Ele tem muito sal. os sabores são muito bons. Texturalmente, ele não é o melhor. Eu vou dar 8,4. Eu ainda prefiro o Trento Speciale e o... Kindergarten. O Kindergarten mais. Mas eu adoro esse. Sei que é o meu viés. Depois de você colocar seu coração aqui na mesa, eu não gosto de gris. Eu acho que... Ninguém é perfeito, Rafael. É que eu tô comendo uma colherada de manteiga de mandoim. E eu acho que, apesar de ele ter muito sal, que é agradável, ele tem zero diferencial que são de textura. Isso é verdade. E tá, ele é uma manteiga de mandoim de qualidade, mas eu não acho que o chocolate dele é muito gostoso. Eu, tipo, entendeu? Então, eu não acho que ele tá, por exemplo, pro nível de simplicidade dele, ele não tá no nível da Lindt, por exemplo. Também são só dois ingredientes. E eu acho ele meio overrated. Dito isso, eu entendo de onde você tá vindo. Eu acho que é gostoso sim. Mas eu preciso pensar. Não sei se a vontade. Eu acho que ele parece o ar de gente ter duas texturas, mas o ingrediente é um pouquinho melhor. Eu vou dar... Eu vou dar o seis pra ele. Eu entendo de onde você tá vindo. Quem é perfeito, Rafael? É... Todo mundo... Essa, tipo, a nossa... Vai encontrar Deus quando a vida acabar e vai ter que se arrepender pelos pecados. Mas eu entrei no Marmorino Inferno. Então, assim... Pelas coisas que fez. Gente, olha só, gente. Eu sei que ele não é grosso o suficiente pra você, mas... Eu acho que ele vai tentar. Ele não é grosso e firme o suficiente, Gustavo. É, eu entendi. Bem... Ele tem um formato que não é interessante. É... Mas, gente, essa é a... Eu sinto que é a divergência que a gente tem. É, sim. E bem, obviamente, ele é o Reese's, como vocês podem ver. Agora a gente tem o Kinky, também meio sneakerzoso, mas um pouco menor. Eu não sei qual que é esse, na verdade. É, não sei. Não olha, não olha. Ah, eu tô curioso só. Hum, ok. Nossa, que caramelão. Ele lembra muito o sneaker. Nossa, deixa eu contar, né? Mas parece um pouco mais duro. Ele é pior que o sneakerzoso. É pior. Tem menos sal também. Menos sal. Caramelo é mais puxa. O sneakerzoso é bem melhor. É, tem mais gosto de amendoim. Pra mim, é pior que o charge. Olha, tá no nível do charge. É, né? Eu vou dar 5.3 pra ele. Nossa, achei... Eu olhei pra ele e falei, nossa, vai ter uma super crocância aí dentro. Mas não tinha. É, fez o cosplay, mas não fez direito. Esse é o sneakerzoso pé-de-muleque. Ah, tinha dois sneakers. Nossa, tipo, o pé-de-muleque, eu imaginaria ter mais sal, mais amendoim. Eu achei que ele tem mais sal. Ele tem mais amendoim, mas eu achei que ele tem mais sal e eu achei que o caramelo é crocante. É verdade. Quando eu penso uma coisa pé-de-muleque, eu penso um caramelo crocante. Eu vou quebrar o dente. Não, foi o que aconteceu ali. Agora a gente tem o 16. Que é outro tubinho. Voltamos pro tubinho. Hum, tem um cheiro de essência de alguma coisa. Ele tem um chocolate mais amargo que a gente comeu até agora, eu acho. Nossa. O chocolate é bem amargo. Inclusive, rouba bastante do resto. É o recheiro amargo, né? É. Tem um gosto de cacau. Eu achei que o crocante dele tá bem crocante. Eu achei... Duro quase. Melhor que o senhor de balsa. Não, é bem melhor que o senhor de balsa. Né? Ele não tem esse gosto de essência bizarra. Do formato eu achei gostoso. Eu achei que os crocantes são os que eu mais gostei. Talvez não é tão bom quanto o crocante do Bueno e do Nutella Hanuta. Mas é um crocante muito bom. Pra mim é tipo o Nutella B-Ready, só que melhor. Não, eu não iria mais do que o Nutella B-Ready. Mas eu daria um belo 7. Eu não dei nenhum 7 bola. Eu vou dar 7. Exatamente 7 pra esse. Eu vou dar 6.8, eu acho. Eu gostei dele. Eu não sei qual que é. Acho que esse é o do dia. Esse é o Bipstix? Uau. Bipstix. De quem que é isso aí? A Dogger Bar? A Dogger Bar. O recheio dele é bem... Tipo, é um amarginho, sabe? Ele é um chocolate a leite, mas o recheio é amargo. Bem gostoso. Nenhum tinha um chocolate amargo. E era um chocolate amargo bom. Não era um amargo... A gente comeu alguns cookies e tinha um amargo bem estranho, assim. É um amargo agressivo. De, sei lá, café ruim, sabe? De café queimado. Agora temos o 17. Número 17, sim. Que é este tuboide... É um tuboide bite. A gente tem mais desse? Eu acho que a gente tem mais desse mesmo. Talvez o maior do é pedaço desse pra ter pra gente voltar. Interessante esse. Ele é... Ele parece o anterior agora. Olhando, assim. Ele é aerado. E ele tem um recheio mais cremoso no meio. Nossa, eu achei que ele ia ser muito parecido com o anterior. Nada a ver. Em textura ele é diferente. Em sabor ele não é tanto. Tipo, ele tem um chocolate amargo. E também... Quase todos até agora não eram muito amargos, né? Esse... Mas o crocante é bem diferente. Tipo, parece o crocante 4, por exemplo. Ou do Stark tinha esse crocantezinho no meio. Mas é melhor. É um crocante disperso, né? Não um crocante... É que ele... Parece um fulhetim. É. Hum, eu gosto mais desse do que do anterior. Sim. Não, não sei. Eu vou dar a mesma nota. Eu tô bem... Eles são bem parecidos. Tipo, eles são... Em sabor eles são bem parecidos. Eu não sei se a textura... Qual eu prefiro. Eu acho que eu prefiro de live a textura desse. Eu vou dar 7,1. Eu vou dar a mesma nota. É. Eu não consigo decidir. Deixa eu comer eles dois, igual. Trento de chocolate. Olha só. Trento aí, realmente... É o Trento vermelho, se eu não me engano. Esse... Fazendo uma bela campanha aqui no nosso... Mandando ver, mandando ver. Então agora a gente tem este outro. Que é um... Ele é o 18. Ó. Cozinho. Ele não é muito bonito, vou dizer. Eu esqueci. Embaixo ele tá meio mal... Mal coberto. Mal coberto. Tem cheiro de amendoim. Nossa, é muito duro. Achei muito duro. Isso tem um pé de um leque, gente. Eu gosto do sabor. É, ele é amargo, ele é salgado. Ele é savory. Ele é bem... Bem tostado. Bem tostado. Mas a textura é... É que é de pé de moleque. Aham, eu sei. Mas eu acho que eles usarem o amendoim quebradinho, fica uma coisa mais coisa, um cristal mais estável. Aham. Então ele parece mais duro ainda que o pé de moleque. Sim, 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 sim. Eu gosto do sal dele bastante. Eu gosto bastante do sal e do sabor. Mas a textura... Tipo, eu ainda prefiro comer os anteriores, os dois últimos, infelizmente. Mas eu acho melhor que o Reese's, por exemplo. Eu acho melhor que o Tribombom. 6,8 pra esse, eu acho. Eu vou dar 6,7. Vamos ver com esse. Ele é um crocante. Cocrante. Cocrante. Esse aqui. A gente não é enganado. A gente choqueira com uma grande barra. Na verdade, eram duas barrinhas pequenas. Dois pequenos. Na verdade, tem um 2 ali, mas é difícil de entender. Agora a gente tem o 19. Que, assim, eu vou dizer que ele está derretendo chocolate na minha mão. Então é positivo. Parece que é um chocolate de melhor qualidade. Nossa, ele parece muito macio. Mas é bem macio. Ele é um bombom, efetivamente. Ele só é meio barrinha. Ele é... Ele tem um chocolate gostoso, né? Tem um chocolate bem gostoso, cremoso. Eu não senti nada no gosto do... Tipo, um gosto muito leve de... Uma coisa... Bap... Senhosa, talvez. Eu achei o recheio meio sem gosto. É, ele... O chocolate é bom. Ele lembra a sensação do Lindt, só que num nível pior ainda, né? Tipo, um bom chocolate, poucos ingredientes. Mas que, no fim das contas, não... Não é uma coisa laricosa, laricosa de verdade. É, e eu senti falta de tão crocante. É, não tem textura. É, esse é difícil. Por exemplo, eu preferi o Reese's a esse. Mas, tipo, no sentido de um recheio simples com cobertura de chocolate, esse eu senti que faltou muito no recheio. Tá, eu acho que eu ainda prefiro o Sonho de Vals. Eu prefiro... Esse é o Sonho de Vals. Então eu vou dar uns 5 pra esse. Eu acho que eu ainda gosto mais do Sonho de Vals. O Sonho de Vals eu achei um gosto estranho. Eu quero dar, tipo, 5 pra esse. Pra mim, tô no nível do 5 stars. Esse é o... Gold Coal. Ele é... Qual que é o recheio dele? O que que fala que eu recheio dele? Ele é de pasta de amendoim. Nossa. Nossa, ele parece um Reese's muito pior. Muito pior. Passa longe. Nossa, gente. É... Eu acho que ele tem muito pouca pasta de amendoim. Eu não senti. Eu não sei se a pasta de amendoim é uma coisa melhor. Eu não sei se a pasta de amendoim é uma coisa melhor. Eu não sei se a pasta de amendoim é uma coisa melhor. É, eu não sei. Eu achei meio... Nossa, acho que a pasta de amendoim é melhor. Se o recheio fosse mais intenso. É, se tivesse um bom sal ali, um contraste legal. Acho que talvez fizesse... Né? ...tudo ficar mais interessante. Esse é um arco que eu não conhecia. Se vocês terem ver, eu não mostrei. Eles fazem uns chocolates sem açúcar adicionado, né? Agora a gente tem esse aqui que está... Esse chocolate é gostoso, é surpresa. Está caindo. Número 20. O wafer cola tudo bem saboroso. Tem esse recheio cremoso de leite, assim. Tem uma textura meio arenosa. Eu não gostei muito, mas o recheio é gostoso. Eu gostei da textura. Não achei... Não, não deu crocância. O recheio é uma textura arenosa. Ah, entendi. Mas o gosto é bem gostoso. O wafer, ele é bem bom, porque às vezes esses wafers não têm muito sabor. E esse, ele é bem... Ele tem um... Não sei se é chocolate em pó, não sei. Tem alguma coisa que deixa ele mais gostoso. O final, o aftertaste é muito bom. Sim, fica um leite ali, uma coisa... Mas esse frigencial eu achei meio meh. Hum. Hum. Ele está trazendo tudo. Ele está trazendo crocância, mistura de sabores. Uhum. Sal, eu preferi o Twix. Eu acho que eu gosto mais deles do Twix. Não, não vamos tão longe, assim. Deixa eu voltar no Twix, pera. Deixa o Twix, né? É. É foda. Os sabores daquele lá são melhores. Mas o Twix é mais completo. Na minha cabeça. Eu acho que eu dei nota de... Eu acho que eu dei uma nota muito alta para o Twix. Eu vou baixar o Twix para 7,7. Eu achei que eu dei 7 e eu mando muito baixa. Eu vou dar 7,5 para o Twix. E eu vou dar... Eu vou dar 7,2 para esse. Nossa, não. Eu acho que eu vou dar 8 para esse. Eu gostei dele, no fim. Eu gosto muito do Twix, eu acho. Eu acho que os sabores do Twix não são tão bons. Eu achei que... Esse ele conseguiu ter uma simplicidade de itens e sabores, mas trazendo muita coisa. Uhum. Uhum. Ok. Quero saber qual que é esse. Esse é o... Kinder Tronky. 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 É... Eu não conhecia esse. É, eu também... As pessoas recomendaram. As pessoas falaram no Instagram. Kinder Tronky. Segue a gente no Instagram, você não segue ainda. Eu achei sim. Chocolate com um pedaço de biscoito. Esse wafer de chocolate bem bom. Wafer de chocolate bem gostoso, sim. É, concordo. Agora nós temos o 21. Pequeno baby aqui. Baby Snickers. Baby alguma coisa. Mais uma barrinha genérica. Nossa, ele parece muito cremoso. Triste, tem margem. Você não... Parece que tem muito esforço, eu fico triste. Ele é super mole. Ele é bem doce. Não tem muita textura. Super unidimensional. Chocolate com mais chocolate. Os dois chocolates ruins. É tipo, é um recheio cremoso de chocolate. Tipo, um lugar cremoso de chocolate. E dá uma cobertura sabor chocolate. É. Esse é bem desapontante. Eu sei o que é isso. Porque eu adoro apontar criança. Mas ele é péssimo. Eu quero dar quatro. Ele é o pior de todos? Eu acho que ele é o pior até agora. Calma, qual que foi a minha pior nota aqui? Para mim, o pior até agora foi o Choquito. Ele é pior que o Choquito. Choquito ainda tá tentando. É. Ele não desistiu. Não, é verdade. É verdade. Não tem que dar dois pra esse aqui. Eu vou dar quatro pra ele. Realmente. Tipo, ele tem textura. Ele tem sabores diversos. Não são ótimos. Esse aqui é o Lolo. Que antigo Milky Way. Milky Way era uma delícia. Eu não acho que é um... Será que a gente era tão... Eu lembro que ele tem mais gosto de leite. Esse não tem gosto de leite at all. Ele é tipo, só... Eu não lembro se quando mudou de Milky Way pra Lolo. Eles mudaram a receita. Mas é o Lolo. Que era o meu chocolate e o do meu irmão. Que a gente brigava pra pegar na caixa. Porque é o chocolate da vaquinha que a gente adorava. Eu adorava também. Mas assim, o... Esse lugar fofinho. Nossa, muito desafontante. Nossa, a vaca aí é um fake news, né? Tipo, não tem nada que tem gosto. O chocolate não... Não tem gosto de leite. Não tem gosto de leite. Ele, na verdade, sim. Ele tem gosto lá de leite com escalp. Força na barra. É aqueles chocolates ao leite que a gente testou que... É. Não tinham gosto de leite nenhum. Nossa, achei bem triste. Nós temos o 22. Que é este compridinho aqui. Esse tem mais. Nossa. Ele não tem textura. Nenhuma. É muito bom. Mas é muito bom. Nossa, ok. Eu tô com uma decisão difícil agora pra fazer. Ele tem um sal bom. O gosto de leite... É muito gostoso. É incrível. Super intenso. Lembra um brigadeiro branco. Um recheio de brigadeiro branco. Aham. Quase de leite ninho, assim. É, de leite pó. Ele é bem cremosinho dentro. Nossa. Mas assim... Eu sei que a textura tá faltando. Então eu não posso falar que eu prefiro ele ao Kinder Bueno, mas... Tá. Eu vou diminuir na nota preces. Eu vou dar 8,1. E eu vou dar 8,5 pra esse. Eu sei que... Tipo assim... Eu sei que ele não tem a textura. Mas esse... Ele fala por si só. Eu entendo. Se você discordar. Eu tô tentando entender onde eu colocaria ele. Por exemplo, eu acho que o Kinder Trunk entrega sabores parecidos, não iguais. Com mais coisas acontecendo. Eu acho que o que troca no Kinder Trunk é a ausência de intensidade dos sabores. E a textura que você falou não é a melhor, né? Não, mas é a melhor. Hum... Se isso aí fosse uma coisa que fosse dentro de um wafer pro cancho. Não, eu entendo. Ou em cima de um biscoito. É que eu acho que ele é tão objetivamente melhor que o Kinder Trunk que eu ainda tô disposto a ignorar a falta de textura. Mas é a sua escolha. Só tô explicando a minha. É que eu tô tendo dificuldade entre as regras que eu fiz na minha cabeça. Aham. E a qualidade de um produto que eu comi e sentir prazer. Quando, na verdade, ele é muito gostoso. Eu vou dar 7,5. Parabéns pra você. Que é que nem assim. Ele é o que o Nutella B-Red quis ser. Poucos ingredientes querendo entregar uma coisa muito grande. Beleza, esse aqui tem textura? Tem. Mas, objetivamente, em sabores, eu acho que ele lá... Com muito pouco ele fez muito. Entendi. Com muito pouco ele faz muito. É verdade. E ele é mais bem equilibrado que, por exemplo, outras coisas simples. Que nem o linch. Que é um chocolate muito bom. Exato, exato. Mas que faltava ainda um... Que saio. Eu quero dizer que eu achei o chocolate desse melhor. É, eu achei ele bem intenso. É, assim... É diferente. É diferente. É diferente, mas... Eu vou deixar esse 7,5 aí. Ele é, obviamente, gente, o Kinder Chocolate. Pra quem não sabe, esse Kinder da Barrinha. Que, assim, esse era... Eu não comia o da criança porque era de... De burguesa, quer dizer assim. É, de burguesa, é verdade. Então, a gente tem o 23. Mais um tubinho pequeno. Nossa, que cheiro... Não sei se for esse cheiro. Cheiro de coco. Mas ele não tem uma textura de coco. Que, às vezes, sabe, fica meio seca, meio puxa, meio... É, tipo uma coisa de sabor de coco. Sim. Uh, ele é bem gostoso. Ele é bem bom. É uma coisa meio coco, tem uma coisa de leite. Tem um crocante gostoso. Um crocante gostoso. O chocolate é legal. Quanto que eu dei pro outro que era esse tubinho? Era o... Eu dei 7,1, né? Eu prefiro ele. Esse aqui... Eu dei 6,8. Eu prefiro esse. Eu acho que eu prefiro esse também. Esse eu não quero 7,2. Eu vou dar 7,4. 7,1. Eu vou dar 7,3 pra esse. É, mas esse, assim, ele é um tubinho crocante. O recheio é bem gostoso. Tem um sabor gostosinho. A gente não sabia que era de coco. Talvez não seja de coco. E só a gente não tava inventando esse sabor. Mas ele é o Trento Milk. É, cadê ele? Número 24. Um tubão agora, de novo. Voltamos pro tubão. Hum, ele é, tipo, basicamente um tubo do Yoyomix. Yoyocreme. Não tem muita textura. Quebra muito fácil. Ele tá quase molhado. Tá um pouco muxo. Muxo, é. E ele tem essa mesma coisa da sensação do sonho de valsa. Do sonho de valsa. De uma coisa meio... Da essência estranha. É. Eu gosto mais dele do sonho de valsa. Eu acho que eu prefiro o sonho de valsa. Eu vou dar 5 pra esse. Eu vou dar 4,2. Meio esquisito. Eu não gostei. Parece meio insosso passado. É. Parece velho. Ele é velho na textura e o sabor é ruim. É. O sabor não é gostoso. O que fica no sabor é tipo, nossa, eu comi isso. Seu real, achei isso com chocotube. Nossa, achei bem... Underwhelming. Estou pro número 25. Tá acabando, Jesus. Meu amado. Que é esse aqui, ó. Ninguém vai saber qual que é. Eu vou falar. Eu acho que esse era o meu Reese's. Aham. Eu consigo comer quilos e quilos disso. Mas depois do teste de hoje, não é mais. É, ele é bom. Ele é gostosinho. Mas ele é muito simples, tadinho. Não tem muito sal. O chocolate em volta é gostoso. É... Ele tem alguma crocância. Mas tipo, eu não sei se eu... Na minha nota, eu acho que eu prefiro, por exemplo, o Snickers a esse. 6.7. Ele é bem simplão, mas tem uns ingredientes gostosinhos. Uhum. Acho que é esse. É, obviamente, Kit Kat, gente. É. Finalmente, número 26. Que também é o tubo. Os tubões me desespinaram hoje. Os tubos que eram mais compridos são piores do que os tubos que eram mais leis. Tamanho não é documento. Tamanho não é documento, gente. Eu gostei do crocância dele. Eu achei que dos tubões, ele é um dos que teve mais crocância. Mas o sabor dele é meio mech. É, é super mech. Uhum. Quais são os tubões? Era um 2. Eu prefiro ler o Senhor de Valsa. Não, eu prefiro ler o Senhor de Valsa e ao Lorde. É, né? Mas assim, ele foi a expressão de não trazer tanta coisa. Tipo, eu ainda gosto mais do Bibs e do Trento. Eu dei 5 pro Charge. Eu acho que eu também prefiro ler o Charge. Ele é um 5 e pouco pra mim. Eu só preciso entender onde que ele tá. É, eu vou dar tipo 5,6. Eu acho que eu gosto da proporção de coisas geralmente melhor do que do Biz Extra. Eu vou dar 5,2. Dia do OK do KO. Dia do KO. Dia do OK do KO. Agora a gente vai pegar todas as notas e a gente já volta com os resultados. Estamos de volta com notas computadas. Sim, a gente rolou uma discussão aqui. A gente fez, óbvio, como sempre, uma pequena organização das notas. E bem, Rafael, fala pra gente qual foi o nosso bottom 5. O 5 que a gente não encosta. O 5 que a gente não curtiu. Acho que vamos mudar de volta. Ficou então. Começando aí do... Menos PR. Do menos PR ficou o sonho de valsa. O nota 4,35. Realmente tem um sonho de valsa normal, acho que é melhor. Ou talvez a receita mudou, mas tá bem estranho. É, não bom. Atrás dele veio o Biz Extra. Que a gente não gostou. Eu acho que o chocolate não é gostoso. E eu prefiro o Biz normal até. É, não é crocante demais. O recheio, tipo, o chocolate não é igual a um Kit Kat. Óbvio que o preço é diferente, mas... O Kit Kat é muito mais... Não, né? Não, não. Mais caro. Eu acho que vem mais o Biz Extra. 45 gramas versus 41. Então, assim, o chocolate do Kit Kat era... É melhor. Obviamente melhor. Sim. Então o Biz Extra aí é uma tentativa. Não conseguiu. Ah. Aí atrás dele, então, veio o Hersey's Chocotube. Acho que tá aqui o pacotinho dele. Não gostamos desse aí também. É. Bem underwhelming. Em penúltimo lugar, ficou o Choquito. Que, assim, decaiu muito, gente. Era muito melhor no Milk Fancy, eu acho. É, assim, eu nunca fui super fã. Mas o Kit Kat ainda pior do que ele já foi. Sim, muito simplão. E em último lugar, por grande tristeza do Rafa de 5 anos, foi o Lolo, antigo Milk Bar. Não sei se eles mudaram a receita, se é diferente. Na verdade, o Lolo não tem nada a ver com o Milk Bar. E só trocaram na caixa, mas mantiveram a cor. Sim, eles deixam a vaca na embalagem, mas de leite não tem nada. Ele é muito boring, gente. Ele, assim, é muito entediante. O chocolate não é gostoso. É a Basic Beat mais Basic do mundo. Tipo, é uma Basic Beat chata. Não só Basic, porque tudo bem ser Basic. Eu também gosto de Starbucks, tudo bem. Mas você ser chato, você não pode ser chato e ser Basic. É verdade, eu vou pegar um. Né? Vamos lá. E os grandes ganhadores de hoje, os nossos top 5. Temos aí em quinto lugar, o Hanuta, que é o wafer com creme de avelã. Muito bom. Bem gostoso. Esse wafer dele talvez seja o mais gostoso de hoje. Em quarto lugar, o Kinder Tronky. Realmente, muitas pessoas comentaram. Muito gostoso, gostinho de leite. Em terceiro lugar, o Kinder Chocolate. Aquela barrinha dos deuses que a sua criança interior chora com toda vez que você come. É delicioso. Não tem crocância, mas é tão bom. É assim, a gente não conseguiu. Tem crack nisso daqui. É isso. Você só aceita e come. Em segundo lugar, veio o Trento Speciale. A gente gostou pra caramba. Esse aqui, ele é o contrário. Ele tem... O que ele não tem, vamos dizer, essa qualidade de ingredientes que talvez os da Kinder tenham, ele compensa em... Complexidade. Complexidade e receita. Ele foi engenheirado de uma maneira que ele é muito bom. Ele tem crocância, os sabores estão todos lá, ele é um pouco amargo, mas ele é maravilhoso. Tem doçor, é crocante. Tipo, sei lá quem que realmente executou isso aqui e mandou muito bem. Sim, tá muito gostoso. E em primeiro lugar, que eu sinto que eu tinha no meu coração, eu acho que eu sabia que ia ser esse, é o Kinder Bueno. Que assim, gente, a Kinder fez essa barra e eles acertaram. E nunca mais. Todo mundo sabe, todo mundo que vai no mercado sabe que isso aqui é bom. E a gente está aqui dizendo que realmente é bom mesmo. Se você quer saber os custos-benefícios, dê uma olhadinha no Apoia-se. Se você quer saber as calorias, também colocaremos isso na nossa planilha. Novamente, só lembrando vocês, quem entra no Apoia-se vai ganhar o nosso e-book no final do ano, que vai ter tudo isso compilado. E lembrar também dos nossos apoiadores que fazem com que este show possa acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Quem são eles, Rafael? Temos, então, o Augusto, a Dani, o Javi, André, Deusimar, Leandro, Marcelo, Eliardo, Laura, Caroline, Gabriela, Erwin, Melina, Gabriel, Laís, Paloma, Jéssica, Wanderson, Lucas, Júlia, Hugo, Rafael, José, Bruno, Antônio, Rúbia, Rafael, Júlia, Clarice, Marcos, Gabriela, Daniele, Camila e Hugo. Muito obrigado por apoiarem a gente, estarem aí contribuindo com esses testes. Com essa chuva de nomes lindos, a gente vai se despedindo aqui, só dizendo que a gente tem uma cena no dia 21, que vai ser do meu aniversário. Sim. Então, se você, claro, socialmente acha que gosta de mim, apareça aqui. E dá uma olhada nas nossas camisetas, nas nossas redes sociais, sempre comenta aí o feedback, o que você acha. Sim, e vamos continuando aí. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Rafael. Até a próxima.